Música 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 Caralho, amanhã, hoje é sábado, né? Música Música Vai lá, gente, de noite? Música 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 Porra, quanta? Gênio é assim, ele está andando A lata está aqui, vai Vai do nada Cadê? Estou acertando a pipa para lá Cortou lindo Pô, eu fiquei na tua pipa e esqueci da dele Depois que eu voltei, a dele está voada já Não gritei, não falei Ele ainda ficou Puxa, puxa, tu viu? Boa tarde, ele ainda está cruzado Pipa cabreiro no meio? Vai, garoto Com pipa visível não dá Vai, meu irmão, vai com o que acontece aí também Vai na roda, está gravando Vai, bota com a manivela Bota no fio Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Obrigado.